Vamos começar com essa panquequinha de milho. Aqui a gente tem duas xícaras de milho. Você pode fazer com o milho em conserva, que pode ser de latinha, de caixinha. Agora, se você utilizar a espiga tradicional, você pode, sem problema algum, usar até menos farinha. Porque, o que essa mão é? Pra eu bater assim? Na verdade, era pra te ajudar com o botinho, pra retirar a mão aí. Aliás, olha, deixa eu mandar um beijo pra Ana Maria Braga. A Ana me mandou de presente aqui essa foto. Aninha, obrigado pelo carinho que você tem comigo e com a minha carreira também. Enfim, um carinho enorme. Recebi um presente da Ana. Uma caixa cheia de coisa. Ana, obrigado pelo carinho. E mandar um beijo também pra Catarina Machado, que é a pessoa que fez essa foto. Filha do querido Paulo Machado. Fez uma exposição muito legal. A gente acompanhou. A gente participou. Muito lindo. Aninha, obrigado pelo carinho que você tem comigo e com a minha carreira também, da mesma forma. Sempre torcendo pro melhor. Aí é o seguinte, aqui a gente colocou duas xícaras de milho. A gente coloca dois ovos. Então, são dois ovos inteiros. Um ovo. Quebra um por vez. Pra que se tiver quebrar, algum problema, a gente já separa. Sim. E você tem alguma dúvida, você quer ver alguma receita, você quer aprender alguma coisa de café, pode mandar pra gente, arroba de chefe com o Edu. O Lucas já tá ali sempre olhando, tá de olho. O Joel fala de olho na notícia, você tá de olho nas receitas. De olho nos comentários que você pode enviar pra gente, através do nosso Instagram, arroba de chefe com o Edu. Inclusive, além dos comentários que você pode deixar, as receitas que a gente ensina vão pra lá. Então, aproveite pra seguir a gente. Arroba de chefe com o Edu. Então, aqui foram duas... É bom pra você decorar também, né? Sim, assim. Duas xícaras de milho, dois ovos, meia xícara de leite. E esse leite aqui, a gente serve pra bater. E eu gosto de deixar os pedacinhos de milho. Ah, que é o que fica legal dessa receita, né? É o que fica legal. Se você peneirar... Tem gente que gosta de peneirar. Sim. Na minha opinião, perde sabor. Então, eu prefiro bater essa primeira parte assim. Depois a gente vai usar aqui farinha de trigo. Vai usar um pouco de açúcar, uma colher de sopa de açúcar e uma pitadinha de sal também pra essa receita, pra ela ficar mais docinha, mais gostosa. Então, aqui, ó, batemos. Em casa, você pode deixar batendo por mais tempo. Mas aqui, eu acho que já tá legal. O que o senhor acha, Renato? Tá ótimo. Ó, tem uns pedacinhos aqui, vai ficar bem bacana. Me lembrou um suco a textura e a cor, me lembrou o suco de milho verde. Aquele suco de milho. É. Que é uma delícia também. É tradicional lá no Rio também? No Rio de Janeiro, não tanto. Não tanto? Mas no interior, agora, acho que mais pra Minas Gerais, se não me engano, é muito tradicional. Aqui em São Paulo também. Você vai indo, principalmente nas estradas, é comum. E daí tem todos os produtos. E o sorvete de milho verde também, né? O sorvete também é gostoso. O sorvete de milho verde é uma delícia, o sorvete de milho verde. O sorvete de milho, a gente faz o doce e depois faz o sorvete. Aí você tira o açúcar do sorvete também, pra ele não ficar muito doce. Sim, tem que tomar cuidado, inclusive, com isso. Sem dúvida. Aí aqui a gente coloca meia xícara de chá de farinha de trigo. Então, meia xícara de chá de farinha de trigo. Essa receita é fácil, né, Renato? Mas é boa, né? E vai pouca farinha também, né, Edu? Vai pouca farinha. Meia xícara no total. É bem gostosa. Aí a gente pode também, muita gente sempre pede, então, atendendo a pedidos, depois fazer a mesma receita com farinha integral ou com farinha de arroz também dá pra fazer. Ah, essa é uma boa, né? Dá pra fazer, né? Pra fazer com farinha de arroz. Então, meia xícara da farinha de trigo. Aqui eu vou colocar uma colher de açúcar, uma colher rasa de açúcar. E quem quiser usar o adoçante de forno e fogão, pode usar também na proporção. O que que é na proporção? No volume, não nunca no peso. Entendi. Porque lembra que ele é aerado. Mais aerado. Chefe Duval, você acabou de comentar sobre a possibilidade de misturar farinha de trigo integral com a farinha de trigo tradicional. E a Cristina Lemos acabou de mandar uma mensagem pra gente, perguntando se ela poderia substituir a farinha de trigo por uma farinha de aveia pra fazer a panqueca. E aí, dá pra fazer com a farinha de aveia? Podemos fazer. Já deixa o pedido dela anotado. Já tá anotado, então. Dona Cristina Lemos. Vamos fazer, então. Aveia, arroz. Já fica pra próxima semana. Perfeito. Aveia, arroz e qual foi a outra que pediram também? A gente, você sugeriu de fazer com metade de farinha integral. Ah, integral. Pode ser integral, aveia e arroz. Vamos fazer o seguinte. Um dia a gente faz com farinha de arroz. Perfeito. No outro dia a gente faz com aveia e no outro dia a gente pode ser assim. Legal, que daí tem pra todo mundo. É, muito bom. É agradar todo mundo. É difícil agradar todo mundo, mas a gente tenta. A gente tenta. É, o importante é tentar, não é mesmo? Tentando que se consegue. É. Aí aqui, misturamos tudo. Ó, uma pitadinha de sal. O sal a gente sempre coloca pouquinho. Ó, é pouco mesmo. Uma pitadinha de sal. Aí a gente tem o açúcar. Lembra um pouquinho. É, eu nunca vou esquecer disso. Minha irmã estudou na Austrália e ela vinha sempre fazendo as receitas lá porque tinha as receitas com os milhos e o milho era doce. Era bem doce. Ó. Quem sabe se fosse fazer com o de lá não precisaria do açúcar, né? É. Aí tem aqui também já, em alguns lugares do Brasil, plantado um milho que é um pouquinho, um milho um pouquinho mais doce. Lembra da gente fazer então ela com aveia. Tá. Integral. Farinha de arroz, né? Farinha de arroz, né? E farinha de arroz. Isso. Um café da manhã a gente faz com uma, o outro com a outra, o outro com a outra. Aí o recheio dessa pode ser doce ou pode ser salgado também. Ou de um jeito ou de outro. As duas formas ficam gostosas. Mesmo essa que a gente tá ensinando agora, pra mim, eu colocaria um recheio salgado. Mesmo... Ah, mas ela fica boa assim, né? Talvez você não se sinta tão assim, tão aproximado com isso. Eu queria fazer uma versão salgada com essa massa. Eu acho que cabe bem. É, essa aqui é salgada. Mas sem ser com recheio mesmo? Um toquinho assim de sal? Ah, já fiz o sal. Não, mas eu posso colocar, por exemplo, um franco com requeijão? Pode. Ah, dá pra colocar então um presunto com requeijo? Ah, então tá bom. Consegui dar uma ideia que a gente fosse fazer. Não, eu sabia, eu sabia. Eu sabia por isso. Eu não quis sugerir nada que a gente não pudesse fazer. Por isso. Ah, bom. Por isso eu tava querendo sugerir algo que desse pra gente controlar e fazer. Vai, dá pra fazer a salgada. Agora fazendo o inverso. Dá pra fazer uma doce também. Dá pra colocar uma goiaba. Dá. Ah, bom. Que bom que dá pra colocar uma goiaba. Porque, olha que loucura, é justamente o que a gente tem. Coincidência, né, pessoal? Que loucura. É a goiaba que a gente vai fazer. Então, presunto e queijo e goiaba. Dá pra colocar também requeijão. Ó, aqui é uma coisa interessante. Ela não tem, a gente não colocou fermento. Tem algumas receitas que pode se colocar fermento também. Nessa a gente não colocou, certo, Rê? Não. Mas tem receita que você pode colocar e ela fica gostosa também. Uma pancaquinha nutritiva pra você fazer, então, pro café da manhã. Pode fazer. Pode. A dona Simone Posse. Só pela tua risada, pode fazer. Mandou uma mensagem pra gente, dando bom dia, meninos. Sempre ligadinho em vocês. Vou aprender tudo com o meu marido, pois ele é diabético. Então, preciso prestar muita atenção nessas dicas. Quero fazer pratos deliciosos pra ele. Então, dona Simone e quem mais tiver na família ou até mesmo quem possuir a doença diabetes, por favor, preste atenção. É, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, um tema importante. A gente vai receber o doutor Carlos Eduardo Barra Cury, que vai dar todas as dicas importantes sobre o diabetes, até porque muita gente tem e não sabe que tem. E com as receitas também. A gente vai poder discutir aqui aquilo que se pode comer e aquilo que não se pode comer também. E a relação com o coração, que é uma relação interessante. Tá vendo? Aqui, e muitas vezes a gente não relaciona isso. The Chef também é informação. Ele já vê a cultura, tá te ajudando. Ajudando a viver melhor e mais. E isso a gente tenta fazer todo dia com os alimentos. Ó, é douradinho, é gostoso. Nossa, é uma delícia. Sem nada já é bom, Renato. Nossa, esse cheirinho de milho aqui é muito bom. Ó, sem nada já é gostoso. Realmente. Aí a gente pode fazer... Luquinhas, escolhe um prato, não pra comer, tá? Só pra gente colocar. Aí você pode fazer ela aberta, pode fazer ela fechada. Vamos fazer uma aberta pra mudar o contexto? Eu gosto da ideia. Gosta da ideia? Eu tenho um certo carinho por isso, por ela aberta. É? É muito bom. Dá pra comer ela com garfo e faca, não precisa... É que nem comer temaki, comida japonesa. Quando você come, você se suja inteiro. É verdade. Não tem como comer, não tem, não tem como... A comida japonesa, ela foi feita pra você se sujar. Se você tiver um date, um encontro, e levar num restaurante japonês, não faça isso. Se tiver o quê? O primeiro encontro, o date. É assim que os jovens falam, vai na minha. O jovem hoje em dia fala, date. É que você é cringe. O date, quando você tem um date, não leva. O que você tá julgando aí? Pera aí, não, volta. O que você tá falando? Quando você for num primeiro encontro... Primeiro você falou que eu sou o quê? Você é um cringe. Baseado no quê? Cringe é quem gosta de café. Não, eu não sou igual... Eu não sei o que é, mas eu não sou igual a você. Pera aí, calma aí, vamos fazer aqui. Você gosta de café? Eu gosto de café. Você paga boleto? Boleto? É. Que tipo de boleto? Conta? Conta, você paga contas? Lógico que eu pago, um monte de contas. Então, já é cringe. Inclusive as tuas, que você deixa aí em aberto. Deixou outro dia no pôr de gasolina lá a conta. Foi só uma vez. Mas deixou, não importa. Eu não prestei atenção. Eu achei que já tivesse pago. Continua a explicação. Vou explicar aí. Já é cringe. É como eu diria, um adjetivo novo na praça, que é como os jovens estão chamando os velhos. Ah, então tá. Você tá me chamando de velho, então. Não, mas eu também sou cringe. Eu também bebo café. Claro que eu sou. Bebo café, pago conta, pago boleto, falo boleto. As contas você não tá pagando muito não, pelo que eu tô vendo. Aí você tá deixando. Sua ex-mulher que fala. Porque você viajou pra trabalhar lá, ela que pagou as tuas contas. Inclusive, mais uma vez, muito obrigado, Camilinha. Obrigado por ter emprestado o dinheiro. Mas você já pagou ela, não? Ainda não. Vou pagar. Prometo que vou pagar. Dia 7 agora. A noite faz uma mágica na minha conta e eu já te transfiro. Obrigado. Demorou ainda, hein? Demorou. Ó, aqui a gente pode fazer do jeito que você quiser. Mas olha que legal. Queijo palho ou queijo mussarela também, né? Fica muito bom. As duas formas que eu gosto. Nossa, tá bem bonito. Ó. Aí você... Vamos fazer uma aberta pra todo mundo ver aqui. Depois a gente faz fechada também, ó. E você pode colocar verdinho. Temos algum aí pra gente colocar? Eu vou pegar pra você agora, Chay. Aí a gente pode fazer o seguinte, você pode dar uma derretidinha se você quiser aqui ou não. Se tem algum pedido pra gente, pode falar. Hoje a gente vai fazer... Também tem com espinafre, depois com beterraba e tem outras receitas gostosas aqui. Na receita Swift a gente vai fazer um peito de frango recheado com queijo também. Nossa, que tá lindo. Que é muito gostoso. Muito bom. Luquinhas, aqui ó, eu acho que já tá no jeito de um café da manhã. Tá muito bonito. Diferente, ó. Parabéns. Aqui já tá bom. Que prático, hein? Fizemos em menos de 15 minutos a massa, preparamos já a panqueca, assamos a panqueca na frigideira e agora com o recheio em cima. Ficou em menos de 15 minutos um café da manhã delicioso, nutritivo, gostoso, com todos os cafés da manhã daqui da Band. Aqui ó, tá pronto. O teu café tá pronto, ó. Parabéns, Chef Edu. Quer experimentar?